Está terminando, viu? Só falta uma semana para o fim do prazo para o cadastramento biométrico em 81 cidades das regiões oeste e noroeste de São Paulo. Em Arassatuba o cartório está lotado e agora o atendimento é por ordem de chegada. 77% das pessoas em Arassatuba já estão dispensadas do assunto. 23%? Ainda não. Em Prudente, 78% dos eleitores já estão em dia com a justiça eleitoral. 22%? Ainda não. E faltam 7 dias para o fim do prazo da biometria em 81 cidades paulistas. Os números não mentem. E agora vem mais um número, 19. 19 de dezembro termina o prazo para cadastramento biométrico. Infelizmente nossas agendas já estão lotadas, tanto a agenda da 299 contra a da 11. Então nós estamos atendendo por ordem de chegada. Tem que retirar uma senha para atendimento. E vai ter que aguardar um pouquinho porque nós estamos na última semana. A possibilidade de ter o título cancelado, do CPF ficar inativo e perder cadastros em programas sociais ou concursos públicos e uma série de problemas fez o povo correr para este cartório em Arassatuba. Parece até que combinaram justificativas. Eu estava viajando. A gente viaja muito e trabalha, né? Então, mas eu vim fazer, né? Mas o importante é que vieram. O tempo de espera estava rápido. O pessoal chegava, a moça da senha já chamava. Número 57. Mas a movimentação dos que deixaram para a última hora causou alguns contratempos. De acordo com a chefe do cartório, há eleitores que estão com dívidas por não terem votado e nem justificado nas últimas eleições. Quando isso acontece, o eleitor precisa pagar uma multa de R$ 3,50 pagos do Banco do Brasil. E só mediante o pagamento é que poderá fazer a biometria. Então, a gente pede que as pessoas que não votaram e nem justificaram nas últimas eleições procurem o cartório com uma certa antecedência para retirar um boleto bancário, para pagar essas eleições, esses pleitos no Banco do Brasil. E retorne para fazer a coleta biométrica já com o boleto pago. Porque senão eles ficarão esperando porque o cartório já está cheio. E na hora do atendimento terão essa notícia que terão que comparecer ao banco para efetuar o pagamento. Então, a gente pede que procure, a gente faz uma consulta rápida, já emite o boleto, não precisa ficar esperando para os eleitores ganharem tempo e nosso atendimento também ser otimizado. Então, lembrando, o prazo está terminando. Se ainda não fez a biometria, procure o cartório eleitoral, levando um documento com foto e comprovante de residência. Haverá plantão no sábado e no domingo. E os horários, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Tem que ficar atento para não perder esse prazo. Faltam pouquíssimos dias, né? Reforçando que durante a semana os cartórios funcionam das 9 da manhã às 6 da noite. Sábado e domingo, como a Priscila falou, tem plantão das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Arassatube, prudente, o prazo termina agora. Rio Preto ainda não é obrigatório. Mas quem puder, já é importante realmente fazer o cadastramento da biometria. Combinado?